Nos países que foram colônia, como é que aparece o fenômeno do anacronismo? Por que ele fica falando que os francos? Porque ele quer dizer que os francos, que aquele território estava destinado a ser a França. Por isso que ele começa. Ou então, destinado por quem? Alguns dizem, por Deus. Outros dizem, não são religiosos pela natureza. Já o Spinoza sabia. Deus, Silvia, Natura. Deus e a natureza é mais ou menos a mesma coisa. Os domínios do absoluto. É melhor não pensar nessa coisa. No caso de que o país foi colônia, o problema é como é que se vê o anacronismo na história da colônia? Não tomei o Brasil com ele. Mas pode dar outros exemplos. O anacronismo começa com a ideia de que a viagem de Pedro Alves Cabral é a viagem do descobrimento do Brasil. É um absurdo. Se o Brasil não existia, não estava encoberto, portanto não podia ser descoberto. A carta de que caminha é o certidão de batismo da história do Brasil. Não tem pé nem cabeça. Isso no plano do começo, da origem. Porque quer dizer que nós somos antigos. Somos antigos. Desde aquela época. Temos cinco séculos. Do ponto de vista acontecimental ou conjuntural, o anacronismo aparece de várias maneiras. Por exemplo, muitos livros, não todos, de repente. Toma a rebelião de Beckman, 1686, no Maranhão. Esse Beckman é um herói do Maranhão. Como sendo uma rebelião nativista contra Portugal. E o Beckman como um precursor de Tiradentes. O Beckman é famoso no Maranhão. Não tem nada contra o Maranhão. Gosto muito do Maranhão. São Luís é uma cidade belíssima. E os maranhenses são formidáveis. Eu não gosto quando eles começam a mandar estadistas para Brasília. Aí, normalmente, não dá certo. Mas, fora isso, tem uma cidade, tem uma praça bonita, em São Luís, que se chama Praça do Beckmão. Que é o A-U-A-O. O que se chamava Beckman? Beckmão. Mas, isso mostra como ele é importante lá. O que foi a revolta do técnico? Era um senhor de escravo, de engenho. Suca, de outras coisas. Suca, de outras coisas. Os colonos do Maranhão estavam irritadíssimos com o governo português. Porque eles viviam reclamando que queriam que expulsassem os jesuítas. Por que eles deram contra os jesuítas? Porque eles não eram religiosos? Não, eles eram muito religiosos. Porque os jesuítas atrapalhavam que eles queriam pegar os índios e obrigavam a escravizar os índios. E, como os jesuítas eram muito ativos, muito pró-ativos, eles não só ficavam discutindo, fazendo sermão, essa coisa. Eles pegavam os índios e levavam para o meio da floresta. Quer dizer, cada vez tinha que buscar índio, ficava mais caro. Falava, tinha que tirar esses espaços daqui, manda outros que não venham. Mas, jesuítas não brincava no serviço, tinha influência na corte. Pecado. O rei ficava nervoso. Deixa eu ir lá. Aí, então, resolveram. Traz os escravos negros da África. Muito bem. Isso resolve o problema. Então, olha o caminho. Escravos negros africanos. Mas, aí, a maestrópole diz assim, só pode comprar africanos, só pode trazer africanos, os portugueses, e não são todos os portugueses. A companhia de comércio do Maranhão, só ela que abastece. O preço do escravo, altíssimo. Contra isso, eles tanto reclamaram, que esse beckmão fez uma insurgência, prendeu o governador, mandou de volta para Lisboa, manda um governador aqui que manda embora os jesuítas. Qual é a reivindicação? Facilidade para aprear índios ou escravos baratos? Essa é a grande reivindicação do herói. Não tem nada a ver com independência. Isso no plano conjuntural. No plano estrutural, o problema é ver a colonização como sendo algo destinado a criar uma nação. Nós sabemos que a nação... O que é o Brasil? Um Estado nacional. Por incrível que pareça, é um Estado nacional. É um Estado nacional que se formou a partir do século XIX. A partir da colonização de uma polônia portuguesa que não se chamava Brasil, se chamava Brasil Estado do Brasil, Estado do Maranhão, Estado do Guam Pará. Só no fim é que ficou um Estado, só com o nome do Brasil. O vice-reino. Durante algum tempo, ele tinha vários nomes. Pois bem, nós sabemos. O historiador sabe que isso aconteceu. Mas eles não sabiam. Como atribuir ao protagonista o conhecimento do futuro, ele já estava querendo que o Brasil ficasse independente. Então, uma coisa são rebeliões contra o sistema colonial. Outras coisas são rebeliões por um motivo de vários outros. não tem nada a ver. A colonização necessariamente não tem que criar uma nação. Dessa maneira, nós começamos a ver qual é o problema teórico da história nacional para evitar o anacronismo. É o seguinte. todo o tema disso, todo o objeto da análise do historiador tem três faces. Primeiro, a pergunta do ponto de vista lógico do que aconteceu, do que se trata. Segundo, é quando aconteceu. É cronológico. E o terceiro é onde aconteceu. Isto é, é geográfico, espacial. Só tem um problema. Tem que ser nessa ordem. Primeiro, a questão lógica. Segundo, a cronológica. Terceiro, espacial. Os alunos, jovens, quando eu falo isso, quando eu dava aula, por que tem que ser? Tem que ser. Tem que ser, porque senão dá besteira. Senão dá anacronismo. Por isso que tem que ser. Vejamos, vamos dar o mesmo exemplo. se você recorta primeiro o recorte cronológico, você toma as fronteiras do país. Que fronteiras? As fronteiras do resto do país. Não é o Brasil. E passa a definir como história tudo o que aconteceu dentro dessas fronteiras até o máximo do tempo que você consegue. Então, começou com o Cabral. O que aconteceu aqui com o Cabral. Aí, vem os outros, os antropólogos dizem, mas e os índios não têm história? Ah, então vamos estudar a história dos índios. Só que os índios têm mito. Os índios não têm história. Eles contam mitos. E o mito é diferente da história porque o mito é atemporal. Segura mítica já aconteceu, está acontecendo, continuará acontecendo com o Maconaíno. o que distingue o discurso mítico do discurso do historiador é a temporalidade. Assim, você faz a história mitológica, se transforma, você é mitológico. o importante é saber que a história da colonização, a colonização portuguesa nessa parte da América é ao mesmo tempo história de Portugal e pré-história do Brasil ao mesmo tempo. Todas as coisas são... você não entende o Brasil sem a colonização portuguesa. Você reduz o que é o Brasil e deforma a colonização portuguesa pensando que eles vieram aqui para criar uma nação. Eles gostam de dizer isso. Nós já vamos falar um pouco por que eles gostam de dizer isso. Percebem que a importância da formação colonia. não é a mesma coisa um país ser um feudo que vira um reino ou vários feudos que se juntam e ser uma colônia que se separa. São coisas diferentes. Um feudo que se separa de um reino medieval, o reino de Leão, no caso, do feudo portocalense, do condado portocalense, não é a mesma coisa porque um condado não é a mesma coisa que uma colônia. Essa é a diferença entre o Brasil e Portugal. Então, vejam bem, o estudo da colonização é a maneira de se evitar o anacronismo. Há uma história comum da colonização. A colonização deste período coincide com o que ocorre na Europa. Quais são os principais fenômenos? Formação dos Estados, formação do capitalismo, não é o capitalismo, formação do capitalismo e a laicização da cultura. Começa com o renascimento e termina na ilustração. O ponto de partida é uma sociedade feudal, uma sociedade sagrada. Quem não entende o que é uma sociedade sagrada, não entende nada de idade média. E também não entende o que é o Estado moderno, que ao mesmo tempo que não é uma sociedade sagrada, mas tem que ter religião de Estado. Aliás, o jornalismo não tem Estado, mas isso, não vamos sair muito do assunto. A colonização está ligada a esses três processos de laicização da cultura, de formação do capitalismo, expansão comercial e de formação dos Estados que lutam entre si. Ela se dá na América, no novo mundo. Porque colonização envolve ocupação de território, criação de uma outra sociedade, de uma formação social e de um sistema econômico de produção que tem certas características. Não é só entreposto para comércio, como houve na África. isso só ocorre na América nesse momento. Aliás, uma coisa curiosa, vocês sabem que os portugueses foram os pioneiros na expansão, nos descobrimentos chamados, na expansão e na colonização. essa é a glória de Portugal. Mas foram seguidos pelos espanhóis, pelos franceses, pelos ingleses, pelos holandeses, até dinamarqueses entraram nas colonias. Mas é na América que se dá a colonização, e não na África. Aliás, uma pergunta que eu sempre gosto de deixar para os alunos é a seguinte, como é que se explica que a colonização foi na América e não na África? A África era mais próxima. Eles conheciam melhor a África. O pérepro africano começa por volta de... A tomada de Seuta em 1412. A viagem de Bartolomeu Dias em 1487. em 1495... em 1495... 4... em 1497... Vasco da Gama. Descobrimento da América em 1492. Quer dizer, tem um século antecipado. O conhecimento da África é o contrato da África. Mas a colonização não se deu na África, se deu na América. É aqui que ele vem ocupar. Como é que se explica isso? Não é só Portugal. Portugal e os outros... Não vou responder porque uma das coisas que o professor deve fazer é deixar a pergunta sem resposta. Que aí eu mantenho a atenção. Outra técnica é sair do assunto. Se você sai do assunto, o pessoal continua querendo saber. Eu quero ver como é que esse sujeito volta ao assunto. Tem que prestar atenção. Não pode perguntar do que eu estava falando, que isso já é péssimo. O professor que pergunta para os alunos... Eu estava falando do que mesmo? Perdeu o respeito. Você está brincando. Mas isso aí é sempre bom. O fato de que tenha sido na América é muito curioso. Porque a América... Vocês sabem que a delineação é fruto de uma série de circunstâncias por acaso. O Cristóvão Colombo era um sujeito visionário. Meio doido. Muito... é graças a essa teimosia que ele acabou fazendo a viagem. Vocês conhecem isso que tem nos filmes. É uma figura interessantíssima. O Colombo. Pois ele fez quatro viagens na América, tocou nas Antilhas, todas elas nas Antilhas e sempre... Porque ele estava procurando o caminho para as Índias. Ele sempre achou que estava ou no Japão ou na China. O que mostra que os índios estavam nus e ele achava que estava na China, no Japão, que o máximo da cabeça não funcionava bem. Ao contrário disso, ele ficou discutindo que tenha... Ao contrário disso, em 1498, 99, um outro italiano, mas esse florentino, Américo Vespútil, veio com Diego de Lepe, um espanhol, numa viagem rápida, tocou nas Antilhas e no norte do que é hoje na América do Sul, achou que o vale a embocadura do Orinoco parece com o Adriático, com Veneza, coisa também que é só na cabeça dele quando ele não parece nada, é um pleno trópico, está com o Adriático, e por isso chamou de pequena Veneza. A embocadura do Orinoco é maior do que Veneçuela, por isso chama Veneçuela. mas esse outro florentino imediatamente mandou uma carta em mau latim para o governo, um amigo dele que era do governo, Piero de Soderini, chamado Mundos Novos, em que ele vai dizendo não é Japão, não é Ásia, não é Índia, não é coisíssima nenhuma, também não são só ilhas, é um tremendo continente que é aí que... o outro logo... um suíto pragmático ao contrário do outro, aí logo depois um cartógrafo alemão chamado Waldseemüller, tremendo nome, Waldseemüller, Waldseemüller, quer dizer, moleiro do mar selvagem, Waldseemüller, fez um planisfério, fez lá um desenho que seria esse continente entre o oriente e a coisa, escreveu lá América, e ele nominou o continente que o outro tinha. como a história não é matrasta, ruim, depois, na época da independência, deu o nome de um país simpático com a Colômbia para que fosse homenageado Cristóvão Colombo, um prêmio de consolação, um grande prêmio, porque a Colômbia é um país belíssimo, adoro a Colômbia, ultimamente tem exagerado um pouco no narcotráfico, ninguém é perfeito, ninguém é... então, vejam bem, a colonização, nós não podemos fazer aqui a história da colonização dos três séculos, é preciso entendê-la, a colonização é o conjunto da América, ela não é igual, ela tem certos mecanismos de conjunto que diferenciam regiões, basicamente há dois tipos de colonização, o que nós chamamos sistema colonial, procuramos de um sistema colonial, é a estrutura da colonização, ela dá lugar a uma forma econômica, isso não é, a sequência não é de causalidade, em primeiro lugar, o poder na colônia é exercido pela metrópole, poder externo, ela dá lugar a uma economia que produz produtos para o mercado europeu, através do regime do monopólio da metrópole sobre a colônia, que faz com que a acumulação do capital comercial se dê na metrópole, e não na colônia, essas são as chamadas colônias de exploração, excepcionalmente, tem colônias de povoamento, que é da Nova Inglaterra, e um pouco da América, até Nova Iorque, Delaware, do sul, das colônias inglesas, é igual, é a colônia plantation, é a colônia de exploração, onde a produção é para dentro, essas colônias são excepcionais, não são importantes, não são elas que estão ligadas à estrutura geral do sistema, elas forgem do conjunto, depois é que elas se tornam mais importantes, na época, em 19, com a independência, e tal. O tipo de colonização e o tipo de colônia não tem a ver com a nacionalidade do colonizador, isso é um erro, eu estou falando isso na América Latina, de um modo geral, mas especialmente no Brasil, há muito a ideia de dizer assim, foi um azar sermos colonizados pelos portugueses, não fomos colonizados pelos portugueses, essa ideia de que fomos colonizados pelos portugueses é uma ideia anacrônica, de que o Brasil já existia e os portugueses colonizarem, o Brasil é produto da colonização portuguesa, é isso que eu estou dizendo, quando estou falando que a colonização é ao mesmo tempo história de Portugal e pré-história do Brasil, se fôssemos, colonizados pelos ingleses seríamos os Estados Unidos, isso aparece, por exemplo, em grandes obras, se eu desfrutar na formação econômica do Brasil, chama atenção para o fato de que no século XVII, as colonias inglesas, comparadas com o nordeste do Brasil, só com o nordeste, é uma pobreza franciscana, éramos muito mais desenvolvidos, muito mais ricos, depois ele se dá conta e fica perguntando, por que que ele inverteu? Também é uma falsa colocação, economista, não é bem um historiador, se nós fossemos, os Estados Unidos não são países desenvolvidos porque foram colonizados pelos ingleses, se nós fôssemos colonizados pelos ingleses, nós seríamos uma imensa Jamaica, gosto muito de reggae, mas a Jamaica não é uma prosperidade econômica, um justiça social e uma sociedade democrática, seríamos uma imensa Jamaica ou uma guiana inglesa enorme, se fossemos colonizados pelos franceses, que maravilha, o Haiti, e vamos por aí afora, então, não tem a ver com a colônia de povoamento e colônia de exploração, elas se caracterizam pelo fato de que são dominadas pelo metrópolo, há variações entre a América espanhola e a América portuguesa, há variações, Sérgio Buarque, no seu livro, mostrou isso de uma maneira admirável, entre o semeador e o ladrilhador, Portugal tende a se inserir na paisagem, Espanha tende a marcar a paisagem, isso aparece nas cidades da América espanhola, nas cidades da América portuguesa, às vezes se discute dizendo que a cidade portuguesa também tinha planejamento, também havia plano, como se isso fosse contra o que o Sérgio Buarque está dizendo, não é que não tivesse planejamento, é que na América espanhola há mais planejamento, na América portuguesa, há mais integração, é isso, é em comparação, como dizer por exemplo que o Brasil em todo lugar tem rural e urbano, mas no Nordeste, na Bahia, na colonização portuguesa, é mais rural do que urbano, em Minas é mais urbano que rural, essa é a comparação, mas a cidade de Minas também não era um grande, não se chamava uma cidade, só tem uma que se chamava uma cidade, que é a cidade de Mariana, porque tinha bispado, e se tem bispo, não pode, não ser cidade, o maior centro era Ouro Preto, mas como o bispado foi estabelecido em Mariana, 1746, primeiro bispo de Mariana, mas o fato de não chamar a cidade, Minas, é a primeira formação dominantemente, por causa da mineração, por causa da mineração que é um negócio itinerante, então se fixa aqui e vai trabalhar lá igual, há diferenças, mas basicamente nós temos dois, dois blocos, as de povoamento, que não dependem da metrópole, se não politicamente, mas que não alimentam a acumulação da metrópole, e há as colônias de exploração, que pegam o sul, do que são hoje os Estados Unidos, e a terra Patagônia, são as colônias, do Caribe, e da América do Sul, e do sul do Sul, México, e no Extra América, a diferença aí, o que é de comum, é a contradição que se desenvolve entre o ponto de partida, o centro do sistema, a Europa moderna, onde se formam os Estados, se laiciza a cultura, e se expande o capitalismo, se forma o capitalismo, e a América, qual é a contradição? é que a América é vista como sendo a europeização do mundo, por isto, europeização é sinônimo de cristianização do mundo, é a integração do mundo cristão, da cristandade europeia, que é a herança medieval, mas, o desenvolvimento da América, da sociedade americana, é exatamente o contrário, porque, enquanto na Europa se forma o capitalismo, aqui se forma o escravismo, veja bem, o que caracteriza a relação social de produção a mais importante, que é o regime de trabalho, na Europa da época moderna, é o processo de liberalização do trabalho, do trabalho dominantemente forçado, compulsório, que é a servidão feudal, passando pelo trabalho independente, autônomo do produtor que possui os meios de produção, produção independente, ao trabalhar salariado, esta é a evolução do século XV ao século XIX, que se consolida no século XIX, agora é a evolução industrial, fim do século XVIII e início do século XIX, quer dizer, a sociedade europeia evolui no sentido da sociedade burguesa, regime salariado de trabalho e o trabalho livre, no mundo colonial, o trabalho é compulsório e cada vez mais compulsório, cada vez mais compulsório, quer dizer, não é só diferente, é o oposto, a cristianização se dá, mas não consegue destruir, não consegue ser total, há permanentes rebeliões e a volta cultural, essa questão do trabalho, quer dizer, na formação da colonização, o trabalho tem que ser forçado porque a acumulação, não dá tempo de estar, entrando em detalhes, aqui, eu quero chegar mais para frente, que tem mais interesse para o curso, a colonização, que se faz para acumular na metrópole, não quer dizer que todo o excedente econômico vá para a metrópole, é claro, que alguma coisa fica aqui, senão não tinha reposição, mas a acumulação está na metrópole, para isso é preciso que a força de trabalho aqui seja compulsória para que ele possa produzir coisa que pode comprar lá, vender lá para o preço elevado e comprar aqui para o preço baixo, a camada que fica no meio dos colonos compra escravos ou escraviza o índio, por que que escraviza o índio e o escravo? Vejam bem, o tráfico de escravos também acumula na metrópole, a apreensão de índios não acumula na metrópole, acumula na colônia, por isso a preferência pelo escravo africano, é claro que se for ver no cotidiano, a igreja sempre teve um problema com a catequese dos índios, era a justificação da colonização, quando o Papa Alexandre VI divide o mundo a ser descoberto entre Portugal e Espanha, qual é a justificativa? É que vai descobrir o gentil, vai cristianizar o gentil, vai expandir a cristianidade, veja, não é só a expansão do capitalismo, é a expansão da cristã, também é da nossa série, a descoberta do gentil é a coisa mais notável que tem. A Europa dessa época, uma vaga ideia, do Oriente, muito vaga, China, Inú, estamos procurando, na realidade, o mundo que é levado em conta são três, os cristãos, os infiéis, que são os muçulmanos, e os judeus, os judeus, os cristãos são pobres, é a cidade de Deus, os infiéis, é a guerra, é a cruzada, matar, claro que os infiéis também acharam, exatamente a mesma coisa, tem que matar os cristãos, e, os judeus não sabem o que fazer com os judeus, porque os judeus não são infiéis, os judeus são simplesmente, os que não aceitaram, o último de seus messias, de seus profetas, quer generalizar, para toda a humanidade, a aliança com Deus, isso não, mas, como é que vai fazer com isso? põe, ficam páreas, marginais, como eles eram, eles, eles assumiam certas tarefas que eram proibidas aos cristãos, juro, por exemplo, argentais, comércio do dinheiro, isso levava a mais, a mais preconceito, e, e, os pogroms, e essa coisa, quando há a descoberta da América, a descoberta dos índios, é uma loucura, porque os índios, não eram judeus, não eram cristãos, e não eram muçulmanos, e estavam novos, logo, o que eles estavam descobrindo, só podia ser, paraíso, onde os homens andavam novos, os homens e as mulheres, certo? Esse é o tema do Sérgio Buarque de Holanda, um dos mais belos livros de história, que foram inscritos no Brasil, visão do paraíso, os motivos edênicos, do descobrimento e colonização do Brasil, um dos mais belos livros de história, em geral, e de história do Brasil, desse logo, visão do paraíso, os motivos edênicos, todo mundo estava atrás dos fatores econômicos, Sérgio Buarque, os motivos edênicos, mas isso se pode ver, aliás, belíssimamente, a carta de Peruvaz de Caminha, que vocês, quem já leu sabe, é uma maravilha, são 12 páginas, o sujeito era fantástico, ele, em 12 páginas, ele volta sete vezes, lá no desço, estavam nus, não cobriam as suas vergonhas, voltem, assim, como é que pode estar nus? Ele diz, tem uma capacidade, tanto que o, o grande antropólogo, Levi Strauss, fala que ele é um, dos pais da antropologia, o olho do, ele diz, por exemplo, observei, que não eram fanados, sabem o que quer dizer, fanar, circuncidar, ele foi observar, se eles eram circuncidados, não são cristãos, não são, muçulmanos, será que são judeus? Foi olhar, foi olhar, não eram fanados, portanto não são, portanto são o que? São gentios, portanto isso aqui, parece com o paraíso, estou esperando, mande missionários, que aceitam, engano total, ele observa coisas incríveis, ele diz, ele diz, por exemplo, que levou os índios para, para o navio, e que, o Pedro Alves Cabral, tirou um colar de ouro, e mostrou para os índios, os índios apontavam para a terra, diz o caminho, logo todo mundo concluiu, que eles queriam dizer, que tinha ouro na terra, mas isso porque, nós queríamos que houvesse ouro na terra, provavelmente, eles queriam dizer, que eles queriam voltar para a terra, que eles estavam incomodados no navio, isso diz, está escrito lá naquela outra parte, olha, esse sujeito, mas o que é importante aqui, é a descoberta do gentil, então, quando começa a humanização, é porque existem gentios, e é para convertê-los, mas, para convertê-los, eles não querem trabalhar, diziam os colônicos, colonizadores, portugueses, ingleses, franceses, às vezes, nas colônias protestantes, na França Antártica, protestantismo, no começo, não tem preocupação com catequese, não, os calvinistas, nós somos o povo eleito, eles não encontraram, não foram chamados por Deus, não tem nada de, para ser escravizado, sim, é só no século XVIII, com o movimento metodista, que começa a preocupação no protestantismo, com a catequese dos índios, essa é uma diferença, entre a América espanhola e a América inglesa, por exemplo, não só a inglesa, protestante, ou, então, havia um debate, como é que isso se resolveu, que eu não disse, bom, para não matar os índios, porque, na América espanhola, logo no fim do século XVI, começo do século XVI, a mortandade dos índios em Cuba, em São Domingos, sobretudo no consumo, nas Antígias, foi tal, que há povos que hoje, só com documentos históricos, não se consegue, não se consegue fazer, a antropologia dos povos do Caribe, do Cuba e, não todos, claro, tem mais alguns, porque eles desapareceram, rapidamente em 10 anos, isso criou um problema, o, o primeiro foi em 1511, de Montesinos, faz um sermão, que foi ouvido pelo Las Casas, que era seminarista ainda, e o Las Casas começou a campanha, pela defesa dos índios, os reis mandaram, o rei de Espanha, Carlos I, mandou, uma equipe de, monges, Jerônimos, que não eram jesuítas, nem dominicanos, que nunca tinham estado na América, porque os colonos, diziam, não queremos esses padres aqui, que eles só tem, mania de defender índio, não é, então mandou um neutro, eles fizeram um relatório, não se chama relatório, no antigo regime, chama-se consulta, ninguém explica nada para o rei, o rei por definição sabe, consulta o rei se ele quer, quando o rei quer um parecer, ele diz assim, consulte-me, sobre tal assunto, o documento, que hoje chamamos parecer, chama-se consulta, então, eles mandaram uma consulta para o rei, dizendo o seguinte, o problema é o seguinte, se os índios, não trabalharem, para nós, nós perdemos as colônias, os países estão se formando na Europa, as nações estão se formando na Europa, os estados, um contra o outro, e estão competindo, por ter mais colônia, um contra o outro, nós perdemos a colônia, agora, mas se obrigarmos a trabalhar, também não os catequizamos, porque eles morrem, está diminuindo a população, é visível, está diminuindo a população, então, não tem jeito, o rei mandou, ficou nervoso, ele tinha poucos anos, jovem, mandou fazer uma reunião, o mediador Lid, chamou os teólogos, para discutir o assunto, e foi lá, foi lá o grande, das casas, discutir com o outro, Sepúlveda, Rines de Sepúlveda, que defendia, o que se discutia, no debate, de Valladolid, o que se discutia, era o regime de trabalho, nas colônias, mas ninguém, o que é, da mesma forma, que o documento, chamava consulta, ninguém falou, em regime de trabalho, na colônia, não sabe o que é isso, o que se discutia, é, se os índios, tem ou não tem alma, e quem resolve, se os índios, tem ou não tem alma, é São Tomássas, e Aristóteles, por isso, o livro, que estudou o assunto, que era, de um historiador americano, chama-se, Aristóteles, e os índios americanos, é um historiador do Texas, chamado, o livro de Hanke, Hanke com H, não confundir, com Leopoldo, falando Hanke com R, que é outra coisa, não é para uma texão, então, vejam bem, o que que eles concluíram, que os índios, ganhou lá as casas, os índios tem alma sim, e portanto, não pode ser escravizados, como é que se resolveu, esse problema? resolveu de uma maneira, assim, é que, é assim, se os índios, não pode ser escravizados, eles são súditos, eles vão ser catequizados, eles são súditos, se eles são súditos, sua majestade, eles têm que, pagar os impostos, que todos os índios, pagam sua majestade, não são privilegiados, nós conquistamos, nós conquistamos, o continente inteiro, os novos súditos, pagam imposto, iguais, não é um imposto, especial da forma, os mesmos que pagam aqui, em Aragão, em Castelo, em Leão, na Galícia, agora, o rei, em pagamento, aos conquistadores, ele transfere a eles, o direito de, receber em nome do rei, ele passa, com pagamento da conquista, reparte o terreno, por isso, são repartimentos, isso na América Espanhola, e repartimentos, e encomienda, o rei encomenda, ao, por exemplo, ao Pizarro, no Peru, ou ao Cortes, no México, uma região, que reparte, enorme, pegar, que impostos, os impostos, que o súdito, paga na Espanha, todos os impostos, ele recolhia o que ele queria, como é que paga, paga trabalhando, produzindo, e você paga, não é, é escravidão, não é, é trabalho forçado, é, um regime, servidão, em outros lugares, como é que, na América Portuguesa, resolveu isso, da seguinte maneira, os índios, não podem ser, escravizados, porque eles morrem, então, tem que catequizá-los, agora, se eles, se recusam, a ser catequizados, então, eles tem que ser catequizados, à força, eles tem que ser escravizados, pode-se morrer, mover a guerra, a guerra que se move, se é justa, é parar catequizados, porque eles não aceitam, os que aceitam, tudo bem, ficam aliados, vão ajudar a matar os outros, a guerra é justa, e aí pode, mas sempre se discutiu, nunca deixou de discutir, até, desde cedo, num momento, num momento, se discutiu, que a maneira, era trazer os escravos, da África, isso foi, cada vez, desde o começo, começou a entrar, em substituição, por que, não se colocou, com relação, aos negros africanos, o problema, da catequese, porque, antes de 1460, por aí, quando chega a Guiné, durante a vida, do infandão Henrique, os negros, com os quais, eles tomam contato, os primeiros, foram, os jalofos, onde hoje, é o Senegal, eram, 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 portanto, eram indiéis, portanto, podiam ser escravizados, quando, depois, eles, entram na África, após a arena, a África negra, provavelmente, quando eles, confrontam o gentil, ainda havia, lá, muçulmanos, até hoje, mas, aí, o tráfico, já está montado, a coisa, já está vindo, para a América, abastecendo a América, aí, a justificativa, vamos levá-los, para que eles sejam, que eles sejam, cristianizados, na América, tinha sempre, alguns, superpensadores, que vão discutindo, mas, por que, que não cristianiza lá, por que, que tem que levar, não é, alguns, se dilaceram, com isso, por exemplo, o Padre Vieira, o Padre Vieira, o Padre Vieira, hesita, entre, aceitar, ou não aceitar, a coisa, a escravidão, dos africanos, ele hesita, não é, esta, eu estou dando, avançando nisto, para mostrar, essa contradição, que há entre, a ideia, da, de um novo mundo, por isso, é que isso dá nome, de novo mundo, a diferença, entre a América, e a Europa, é que a América, é mais nova, olha, é o novo mundo, por isso, que tem nova Inglaterra, nova Espanha, nova, nova Lusitânia, nova França, tem não, nova York, nova Amsterdam, nova, essa é a coisa, mas, na realidade, é totalmente diferente, o sistema funciona, no plano econômico, resumindo, muito, no plano econômico, o sistema funciona, de maneira, a provocar, a acumulação, na Europa, no centro, que dá a passagem, para o capitalismo, com a revolução industrial, na medida, em que a revolução industrial, avança, começa na Inglaterra, na segunda metade, do século XVIII, no século XIX, penetra na Europa, a economia central, passa, a ser contra, o sistema colonial, porque ela precisa, primeiro, que não se dá, homogeneamente, em toda a Europa, o país, que fica na frente, é a Inglaterra, ela, começa a defender, o comércio livre, porque, para ela ganhar, no comércio, ela não precisa, de monopólio, nada, os seus produtos, tem um custo, muito mais baixo, a elevação, da produtividade, da revolução industrial, é de uma natureza, totalmente, diversa, e a mecanização, da produção, só agora, com a coisa, telecomunicações, as coisas, que chegamos, chegamos a um outro momento, da civilização, a revolução industrial, o que aumentava, 10, 5% de produtividade, passa de 1 para 20, 50, na hora, não dá para entrar, isso faz, com que a Inglaterra, se interesse, para que, as colônias, se independizem, ou, posteriormente, ela fica, contrária, a escravização, porque ela precisa, do mercado, de toda a população, do novo mundo, não só, da elite, mas, isso, em cada país, varia, é muito complicado, não dá tempo, de acompanhar, porque, que é nos Estados Unidos, que começa, o país, que era menos colônia, que era a nova Inglaterra, é o primeiro a se tornar independente, em 1776, que é o mesmo ano, da publicação, da riqueza das nações, do Ademis, que, segundo os economistas, criou a economia política, o pai, o sujeito, por cima, se chama Adão, então, é o pai de todos, não é, Adão, tem data, dia, mês e ano, em que nasceu a economia política, os livros de economia, falam dos que trataram, desses assuntos, antes, assim, os pré-adamitas, que dá a impressão, de ser um sujeito, marciano, ou gentil, ou então, fala assim, os erros, dos mercantilistas, isso é coisa, da, desmal, sai, assim, o sistema funciona, portanto, num sentido, contraditório, que ele, ao provocar, o desenvolvimento, ao funcionar, não é para uma disfunção, ao funcionar corretamente, ele provoca, a sua crise, é isso que, estamos chamando de crise, do sistema colonial, isso se dá, de uma maneira, extremamente complicada, e eu queria, marcar algumas coisas, da posição do Brasil, e, dos países, da América Latina, América Espanhola, nesse processo, vejam bem, o Brasil, foi colonizado, foi, o Brasil foi, é produto, da colonização portuguesa, que é o primeiro estado, a iniciar, os portugueses, são, os pioneiros, nos descobrimentos, na ocupação, na colonização, na exploração comercial, e na colonização, depois que vem os outros, pela ordem, isso tem, uma certa importância, Portugal é um país, que se for, muito unitário, que tem regionalismo, Portugal, não tem nenhuma coisa, de poder, é um dos países, mais unitários do mundo, até hoje, província, não tem força nenhuma, nem município, é o estado, e que não tem, para onde sair, há uma tradição, na historiografia portuguesa, que diz que Portugal, começou, começou, os descobrimentos, porque está no extremo oeste, é no finisterra ocidental, da Europa, não é, mas sempre esteve lá, e por que que só fez, só no século XV, sempre esteve lá, só no século XV, que fez navegações, isso é bonito, como poesia, jardim da Europa, bela, vai plantar, tem nada que ver com isso, Portugal é pioneiro, por quê? Os estados, se formam um, contra os outros, ele se forma, ele é, a formação é diferente, ele se separou, portanto, ele não pode, não pode se expandir, em cima de castelo, de quem ele se separou, e terminou, no século XIII, muito cedo, a conquista do Algarve, Afonso III, termina, a conquista dos muçulmanos, para se expandir, sobre os muçulmanos, o que era permitido, injusto, e normal, ele tem que ir para a África, para ir para a África, ele tem que ir navegar, daí, é isso que está ligado, e a expansão, está ligado, a expansão do comércio, e a expansão territorial, na África, cada vez mais, a de comércio, vai dando certo, está de acordo, com a formação do capitalismo, e a expansão, de tipo feudal, de conquistar, vai numa desgraça, até chegar em Alcácer, que é o bilingue, em que o rei mora, em que o Dom Sebastião, fica lá, isso tudo é muito bonito, mas temos que deixar de lado, a história, isso faz com que Portugal, tenha, na sua política, a estrutura, é a mesma, dominação política, exclusivo do comércio, e trabalho compulsório, essas são as características básicas, essas estão aqui, em toda a parte, fora a Nova Inglaterra, fora a Nova Inglaterra, essas são, mas varia, por exemplo, na América Espanhola, é mais importante, a servilização dos índios, do que a escravização dos africanos, no Brasil, é mais importante, a escravização dos africanos, do que a servilização dos índios, não é porque a população de índios, era maior lá, na América Espanhola, não é por isso, é porque os espanhóis, não tinham, entrepostos na África, para mandar escravos, é por isso, que não tinha mais escravos lá, tanto é assim, que no século XVIII, quando a população indígena, em toda a América Espanhola, começa a retomar, crescimento, aumenta, ao mesmo tempo, não estava faltando ainda, aumenta o que? Aumenta os escravos africanos, nesse sentido, o Brasil, isso não é só da América Espanhola, nós começamos a ver, uma outra diferença, que não é de América Espanhola, é América Portuguesa, também tem de América Portuguesa, mas é de Indo-América, e Afro-América, nós somos mais, a Máfrica Latina, do que América Latina, isso também é um pouco de exagero, isso é na linha do Gilberto Freire, foi na linha oposta a do, na linha oposta a do, Darcy Ribeiro, a presença da cultura indígena, na cultura brasileira, é muito maior do que a dos africanos, o oposto do Gilberto Freire, para quem apresenta a cultura africana, é muito maior do que a dos indígenas, os dois têm razão, tem, tem que pegar, o único que não tem razão, é o Paulo Praga, que escreveu o retrato do Brasil, ele começa com uma terra radiosa, de um povo triste, essa transição, os portugueses que vieram aqui, não dava em consideração, nem os índios, nem os portugueses, nem os africanos, não é? E diz que o brasileiro é triste, o brasileiro, antes de tudo, um triste, porque os seus colonizadores, eram duas coisas, ambiciosos e luxuriosos, é a ambição e a luxúria que explica a tristeza, o que fez com que um crítico, do meado do século passado, professor, frieiro, de crítico literário, crítico literário de Minas Gerais, logo, dois anos depois da publicação do livro, que é de 1928, a mesma data da Macunaí, o que que o frieiro diz? Essa explicação é uma loucura, se fosse verdadeira, todo mundo estava em uma tristeza total, porque a luxúria era uma coisa, e sobretudo, porque sendo a, o Eros, um motivo de prazer, só pode dar alegria, não pode dar tristeza, só na cabeça de um santarrão, com esse maluco, que vai dizer que, porque eu sei que a luxúria dá lugar à tristeza, só se é para ele, que para mim não, para mim sempre foi motivo de alegria, o que é uma crítica, que afundou com o outro lá, que nunca pôde responder nada, o livro tem o seu encanto, isso faz com que o Brasil tenha uma posição muito engraçada, Portugal começa, outra coisa equivocada, é dizer que Portugal é ruim o Brasil, ter sido colonizado pelo português, já vimos que isso é errado, porque era um país atrasado, não era atrasado, no século XVI era um país médio, não era um dos mais adiantados, o mais adiantado era a França, mas era, era mais adiantado que a Inglaterra, em 1500 o Portugal era um país mais adiantado que a Inglaterra, em termos de renda, quem era desenvolvido, era a cidade italiana, a cidade do sul da Alemanha, a Flandres era a região desenvolvida, França, a Espanha e Portugal era médio, Portugal começa a médio, e termina, Portugal e Espanha, é o fenômeno da decadência, que no século, ao longo do século XV, XIX, parte de cima, e vai, chega, o século XVIII está decadente, mas mantém as maiores colônias, isso faz com que, a posição do Brasil, mesmo com relação à América Espanhola, está ligado, a balança de poder, o sistema de aliança, ao longo do século XVI, XVII e XVIII, vai se formando uma aliança de Portugal, com a Inglaterra, e da Espanha, com a França, a Inglaterra se desenvolve mais, do que a França, Portugal é menor, do que a Espanha, de forma que ficou equilibrado, Portugal defende a sua colônia, através da Inglaterra, e a Espanha defende as suas colônias, através da França, dá um equilíbrio, por isso Portugal, não perde as colônias, até o século XIX, então, mas, de que forma, uma situação, na qual, há uma desproporção, entre a importância, poder econômico e político, da metrópole de Portugal, e a sua colônia, há uma inversão, do sistema colonial, a colônia, Brasil, ela não é só importante, para o desenvolvimento de Portugal, ela é importante, para a existência, de Portugal, se Portugal não tivesse a colônia, virava uma província da Espanha, em 1680, há uma união da, Portugal anexada à Espanha, só se liberta em 1640, normalmente, se pensa, 1640 é a restauração portuguesa, a Espanha só reconheceu, em 1668, são 28 anos de guerra, 28 anos de guerra, todo ano tem, na primavera tem a campanha, vai perder, vai perder, para ali, para lá, não é brincadeira, então, Portugal, e o Brasil, tem uma inversão, Portugal precisa da colônia, por isso, tem um, e também, o fato, o primeiro, ele tem um apego ao território, ele cede tudo, pode explorar o comércio, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode, tudo, menos pegar um pedaço de terra, terra luta, morre, não cede um pedacinho, até o século XIX, isso tem a ver com a nossa, com a nossa relação com Portugal, o que eu quero chamar a atenção agora, é que, nessa colonização, quando se dá, a passagem, aquele sistema colonial, que se abre, em 1776, com a independência dos Estados Unidos, e só termina, nos anos 30, do século XIX, nos 1830, por aí, o movimento de independência, ficam dois ou três casos, remanescentes, quer dizer, a crise estrutural, as colônias iam se separar, agora, o movimento de independência, acompanha, a crise do antigo regime, da monarquia absolutista, e o regime do absolutismo, na Europa, as duas coisas, estão ligadas, e as associações, são feitas, de maneira mais, complicada possível, o que que é específico, no movimento de separação, há tensões, entre a metrópole, as metrópoles e as colônias, há tensões, sociais, dentro das colônias, há tensões sociais, dentro das metrópoles, a separação se dá, quando, a tensão, social, a tensão social, entre a metrópole e a colônia, as metrópoles e as colônias, é mais forte, do que a tensão interna, dentro das colônias, se eu me, me explico, ao contrário, da colonização, do século 19 e 20, da África, partia da África, a colonização, da época moderna, do século 16, século 15, 16, 17, 18, a independência, se faz, a posição do colono, o colonizador, vai se transformando, no colono, a relação, entre o colonizado, e o colonizador, é mais complexa, complexa, do que a colonização, da África, no século 19, no século 20, século 19 e 20, entre o colono, o colonizador, conquistador, às vezes, se é conquistador, ou é só colonizador, depende, de ter mais, maior ou menor resistência, dos ameríndios, por exemplo, pode-se falar, numa conquista, na América Espanhola, pode-se falar, numa colonização, na América Portuguesa, não há, fora a guerra, a grande guerra, justa, que o Pedro estudou, na pesa dele, não chega a haver, um fenômeno, como a conquista do México, a conquista do Peru, nos dois casos, é colonizador, nos dois casos, é colonizador, não é povoador, veja, colônia de povoamento, e colônia de exploração, é claro, que em toda a colônia, existe povoamento, e, exploração, só que numa, domina a exploração, no outro, é o povoamento, numa, se, povoa para explorar, na outra, se explora para povoar, na América, na Nova Inglaterra, se povoa, se explora para povoar, no Brasil, se povoa para explorar, como na América, não, é essa, a diferença, isso significa, que, entre, entre, o, 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 os ameríndios, e os africanos, vai se formando, uma camada, intermediária, que não é, colonizado, ele não é, colonizador, que é o colono, que é o senhoriato, colonial, possuidor, de, servos, escravos, e de terras, de graça, que eles receberam, como, sesmarias, como doação, do rei, portanto, eles se sentem, uma nobreza, o nobre que recebe de graça, é dele, porque é dele, mas ao mesmo tempo, para ter o, para ter o, o, o escravo, africano, ele tem que comprar, ele tem que ir para o mercado, então, esse senhoriato, é um ser bifronte, que tem mentalidade, senhorial, e ao mesmo tempo, mercantil, é essa camada, que faz a independência, é essa camada, a independência, na América, se faz, a separação, se faz, contra, a metrópole, mas não, a favor, do colonizado, se faz, contra o colonizador, mas não, com, não a favor, do colonizado, eles pretendem, manter, a escravidão, e o, manter o domínio, é, é, essa, a grande questão, essa tomada, de consciência, que começa, mais cedo, num lugar, do que no outro, como é que, os colonos, vão tomando, consciência, de que, eles são explorados, eles ficam, entre, a metrópole, é, muito complicado, para entrar em detalhes, o senhor de engenho, no Brasil, vamos simplificar as coisas, certos conflitos, como por exemplo, a, a guerra do, lá de Pernambuco, entre os mercadores, de Recife, e os, os senhores de engenho, de Olinda, né, aquilo é típico, o capital comercial, a metrópole, explora, o senhor de engenho, que joga, no trabalho escravo, mas uma parte, fica com ele, essa divisão, é complicadíssima, se expressa, no endividamento, dos, colonos, com relação, aos mercadores, ou, no caso do Brasil, especialmente, há uma série de leis, repetem, desde o fim do século XVI, até o século XVIII, que proíbe, o sequestro, de engenhos, por dívida, isso é fantástico, a exploração do colono, se dá pelo seu endividamento, com o mercador português, mas o mercador também, começa a ter mercador brasileiro, ele quer, internalizar a acumulação, uma das maneiras, de se resolver, o que que é? O casamento, de filhas, de senhor e ato colonial, menina moça, dos engenhos, com o mercador da cidade, qual é o resultado, que deu entre isso? Lutas de família, conflitos familiares, é claro, ali você tem no cotidiano, você tem no cotidiano, então, mas o que eu quero chamar a atenção aqui, é esse ponto fundamental, a independência, era, a geração, os políticos, os estadistas, estavam diante de um, de um quebra, um que procom, um quebra-cabeça, terrível, como fazer a independência, em nome da liberdade, do liberalismo, mantendo a escravidão, e isso vai, do sul dos Estados Unidos, até a Associação, para todos, é o mesmo problema, é difícil, é complicadíssimo, e isso, cria problemas, o mais inverso, em certos países, na América Espanhola, por exemplo, a tomada de consciência, do colono, é muito mais cedo, do que na América Portuguesa, na América Portuguesa, na América Espanhola, desde o século XVI, na segunda metade, do século XVI, já existe a palavra, criolho, que é, o branco, espanhol, que nasceu, na América, criolho, criolho, não pode traduzir para o criolo, em português, que criolo é o negro, você sabe nisso, mas, nunca, uma palavra, em português, que significasse, o português, nascido no Brasil, no século XVII, só no século XVII, começa a aparecer, a palavra, reino, que é, o português, nascido, no reino, ele é reinal, isso, todo mundo sabe disso, mas, pouca gente tira, a conclusão disso, isso é muito importante, isso significa, que na América Espanhola, desde muito cedo, eles, tinham consciência, a tomada de consciência, de que eles, achavam, que eles sabiam, o que eles eram, não sei se eles sabiam, mas, achavam que sabiam, nós só trouxemos criolhos, sabe, que os luso-brasileiros, sabiam aquilo, que eles não eram, nós, não somos reinóis, isso é muito importante, eles não sabem o que, nós, não sabemos direito, o que somos, aliás, até hoje, ou, nós não somos reinóis, eles sabiam o que não eram, isso tem a ver, com o fato, há outros fatores, mas, isso tem muito a ver, com o fato, de que a independência, das colônias espanholas, foi uma guerra, foi uma revolução, na América portuguesa, a independência, foi um acerto diplomático, dinástico, para que os dois reinos, ficassem, com a mesma casa, reinante, isso tem a ver, assim, com a palavra, criolho, tem a ver, com outros fatores também, aliás, brasileiro, não havia, brasileiro, até o século XIX, significa, comerciante do pau-brasil, aliás, a terminação, eiro, em português, significa profissão, sapateiro, padeiro, brasileiro, brasileiro, profissão, esperança, muito bem, brasileiro, até o século XIX, que eu comecei no pau-brasil, quer dizer, que a tomada de consciência regional, foi anterior à humanidade, havia, bandeirantes, paulistas, falavam desde o século XVII, gaúchos, se fala, mineiros, desde o século XVIII, não havia carioca, fluminense, carioca do século XIX, pernambucano, nordestino, também não havia, não fala nordeste, nordeste, que é o nome do século XX, modernismo, é norte, mas é pernambucano, paraibano, ceareno, é a tomada, de consciência, do local, é maior, isso tem a ver com o fato, o drama da independência, de não separar, isso tem a ver, por que ficou monarquia, por que ficou monarquia, se você tira monarquia, é como os belgicos, por que eu mantenho a monarquia, na terra, por que tem rei, porque sem rei, aí a Escócia, sai, o eio não quer, a Irlanda já foi, a Bélgica, os Flamengos, e o Alões, se tirar o rei, pode ficar com a independência, então vejam, por que o império, é tão centralizado, que é a Bélgica, então vejam, se nós, se fizessem uma tipologia, da, o problema da independência, da separação, é a resistência da metrópole, a metrópole diz, a Espanha tem condições, maior de resistência, Portugal tem pouquíssimo, a Inglaterra, que é ligada a Portugal, também tem interesse, que o Brasil se separe, não, não confessa totalmente, mas fica tentando, acertar, e tem um importante interesse, em ajudar, que a América Espanhola, se, na América Espanhola, portanto, o confronto foi maior, e, a camada dominante, tem que mobilizar para baixo, coincidentemente, você pode mobilizar servos, mas você não pode mobilizar escravo, o único jeito, de você mobilizar o escravo, é da liberdade do escravo, não tem, isso se viu na guerra do Paraguai, guerra do Paraguai é um problema, o exército brasileiro é muito pequeno, para aumentar, para fazer um exército, para enfrentar o Paraguai, que tinha 80 mil homens, tem que mobilizar, muita gente, agora o filho do senhor de engenho, não vai para a guerra, como sempre, pode mandar um pobre no lugar, manda um escravo, com que condição, em que condição, a maior parte do soldado era no negocio, está liberto para ir, aceitava e foi, isso que é um problema, o exército, a ligação do exército com a monarquia, se complicou ali, se complicou ali, começava, depois da guerra, começava a aderir ao abolicionismo, ficaram amigos do soldado, o soldado negro, o soldado também morreu lá, isso tem que ver, mas vejam bem, então, como a coincidência, na América Espanhola, pode mobilizar para baixo, na América Portuguesa, não pode mobilizar para baixo, mas também tem menos resistência, se nós tomarmos o quadro, da América Espanhola, em geral, vamos tomar três princípios, eu não gosto muito de fazer, vocês, meus anjos, devem escrever com uma maior clareza, antigamente chamava a lousa, só que eu tenho preguiça, uma unidade territorial, territorial, regime de trabalho forma de governo Estados Unidos América Inglesa América Espanhola Reinos de Castelo Brasil Os Estados Unidos mantiveram a unidade territorial Unidade O regime de trabalho mantiveram a unidade territorial A forma de governo República América Espanhola O regime de trabalho Foi abolido a serpidão E a escravidão O regime de trabalho A forma de governo Brasil Mantenha a união Rectorial Mantenha a escravidão Reino de trabalho Modernismo Veja bem Mais conservador do que no Brasil Só A colônia Cuba Mais radical Do que na América Espanhola Só o Valentim Acabou a escravidão Acabou a outra Mataram todos O único caso Na história E que Mataram todos Os brancos que não Ou molados Que não conseguiam sair Ficou morto O capital não foi Criado Vejam Nós podemos pensar Com base nesse quadro Que o problema principal É como é que mantém O contingência Do trabalho Camada do mundo Sem olhar O bom Ao separar Ele quer manter Ele mantém A instituição social A escravidão Mantém a escravidão Se não tem Como na América Espanhola O senhor Usa formas Para dominar O trabalho Posta a terra Ele quer Impedir Forma de controle Forma de disfarçada Mas isso é regional Isso aparece na história Da liberdade de América Só no Bolívar O Bolívar Ele Faz a independência do país Quando ele vai Para outro lugar O general Que ele deixa O lugar O trai Por que Que o Paes Traiu o Bolívar Quando ele foi Para a Colômbia Esse novo Que é ir lá Para a Colômbia Na Colômbia Eu fui Para o avião Aqui É isso mesmo Quando ele vai No Peru Ele vai para o Peru Na Bolívia Quando ele sai da Bolívia Santa Ana Foi em O trai Agora Aqui mandou eu Pôs o nome de Bolívia No país Para compensar Essa é a história Do Bolívia É o contingenciamento Da força de trabalho Que é o critério Porque você vê Não é A república A república Está unida Pode estar unida Com a divisão Ou com a união Não é a monarquia O que deu a unidade Na escamidão Aliás Essa contradição Aparece Nos textos De dois documentos Eu estou terminando Já passei da hora Estou terminando Duas figuras Centrais Nesse processo De formação Dos Estados Unidos Jefferson Nos Estados Unidos O Jefferson Tem um texto Chama Notes on the State Of Virginia Que era até Era virginiano Era virginia Em que ele diz Há sim Uma contradição Entre fazer A independência Em nome da liberdade E manter Os escravos Mas Se nós Não contemporizarmos Não tivermos A escravização Os Estados Não vão ser unidos O que ele queria dizer Que não ia ser Todos os Estados Que iam querer Se separar Da Inglaterra O O Justiça Bonifácio Na instrução Que ele dá Em 1822 21 Fim de 21 A instrução Que ele dá Para os deputados Brasileiros Brasileiros Que vão para as cortes De Lisboa Ele Não cita Ele não tinha Não tinha tomado Conhecimento Do texto Do Jefferson Ele diz É uma contradição É uma aberração Fazer a independência Em nome da liberdade E manter os escravos Mas se nós Não fizermos isto Não vai haver independência A diferença dele Com Outro diz Não haverá união Aqui ele diz Não haverá união Por um motivo Muito simples A escravização do Brasil Ia do norte Ao sul E nos Estados Unidos Ia da uma região Lá Como A produção Produção do que Não houve mudança Sim Mas não houve mudança Não houve uma mudança O trabalho Onde permaneceu A escravidão Continua a mesma coisa Onde não permaneceu As formas De dominação Variaram Aí houve variações Para mais Ou para menos Porque a produção Não depende só disso Depende de outras coisas Por exemplo Aumentou o tráfico De escravos No Brasil Nós temos A tendência Tudo que é ruim A gente diz que É por causa do Portugal Mas nada impedia Que ao fazer uma independência Nós libertávamos O Portugal Não tinha nada A ver com isso A escravidão Aumentou A importação De africanos De 1822 Até 1828 É maior Do que os três séculos Da colonização A condição Dos escravos Fiorou Na colônia A metrópole Por causa da influência Da igreja Protegia mais Os escravos Há toda uma literatura De que não pode tratar mal Os escravos Isso no Brasil Só na época Depois de 1870 Depois da guerra do Paraguai Com o movimento Abolicionista Que começa isso Então houve mudanças Mas aqui Eu só estou insistindo No quadro Para dizer que O eixo do problema É o contingenciamento Da força de trabalho É isso que explica As variações Finalmente Vejamos A diferença Entre o Jefferson A primeira diferença É que diz que lá Não seria A união Os Estados Não seriam unidos E aqui Nem havia independência Mas a outra diferença É o que se vai fazer Com os escravos O Jefferson De uma clareza Muito Mandamos de volta Para a África E isso Não é uma palavra Compraram Ao longo do 159 No meio metade Do 159 Um território na África Denominaram Libéria O nome Do presidente americano Deu nome Para a capital Da Libéria Monrovia E começaram A mandar para lá Os escravos Só não conseguiram Porque os escravos Punham fogo no navio E diziam Não saímos Nós não pedimos Para ir para cá Agora vocês não aguentem aqui Por isso Que ainda tem 20% da população De negro Nos Estados Unidos O que diz o Bonifácio A brasileira Aos poucos Nós vamos integrando Levou um século Para acabar com a escravidão E até hoje Não integrou totalmente Na verdade Essas diferenças São fundamentais São fundamentais Para entender Finalmente A última observação Eu prometo Que é a última Isso explica Por que é que nós Temos um problema De identidade Somos países Especialmente no Brasil O fato De que A camada Que faz a independência É o senhoriat Colonial Faz Contra o colonizado Contra o colonizador Mas não a favor Do colonizado É essa que é a questão Ele fica perdido Entre as duas coisas Ele não pode falar Isso se expressa Do ponto de vista cultural Na língua Ele está falando Contra a metrópole Mas na língua da metrópole É diferente Da independência Da Argélia Em que o francês Fala francês E a questão O outro é muçulmano É árabe É tudo diferente A gente sabe Que é uma misturada Tem portugueses Que são heróis No Brasil Que são A começar pelo Dom Pedro Ele é muito mal que isso Em Portugal O Dom Pedro IV Né Né Que fez a independência Do Brasil Que o expulsou E que voltou Foi mal recebido A figura do Dom Pedro É uma figura notável Né Um homem que morreu Com 33 anos 34 anos Né Fez a independência Do país E implantou o liberalismo No outro Isso é fantástico Né Contra o fim Que é um chato Que o Dom Pedro II Sempre me impliquei Todo brasileiro Tem essa coisa A gente descobre Não sei Vocês não Na minha geração Um dia a gente descobre Que o O jovem É pai do velho Né Nos livros didáticos A gente vê O jovem É pai daquele O Dom Pedro II Não sei É insuportável Né Hoje eu vejo Que realmente O Pedro I Nasceu Segundo Nasceu velho Veja o quadro dele Quando Eu tinha 16 anos Quando tomou o poder Um velho Completo E basta ler A correspondência dele Com a Marquesa de Barral O meu professor Professor França Dizia que eu Tinha preconceito Contra o Dom Pedro Até que um dia Ele leu A correspondência Do Dom Pedro Com a Condessa de Barral Eu falei Sim a razão Aquela mulher Era uma santa O sujeito Escrevia Relatórios Burocráticos Querida Tal Tremendo relatório Burocrático Que mulher Aguenta uma coisa Dessa Aquela mulher Esse sujeito Realmente você tem razão Me dê razão Para o senhor O sujeito É insuportável Agora o outro não O outro é fantástico Mas isso são coisas De historiador Gostam e não gostam Esse negócio de gostar Não tem nada Que ver com razão Gostam porque gostam Quando eu fazia história É outra coisa É coisa séria Mas o que eu queria Chamar a atenção É o problema Na identidade Do latino-americano E do brasileiro Sobretudo Vejam O dilema É contra a metrópole Mas não é a favor Do colonizado Isso fica perdido Perde identidade Ele tem que Confundir O movimento De independência De separação Com a expressão Da vontade Da sociedade Como um todo Isso no caso Do Brasil Acontece As coisas Mais incríveis Os brasileiros Exigiram A mesma representação Nas cortes De Lisboa Em 21 Em 1821 Porque a população Do Brasil Era mais ou menos A mesma de Portugal Entre 3 e 4 milhões De pessoas Aí os portugueses Disseram Mas espera aí Metade da população Brasileira São escravos africanos Ah Não tem importância Ah vocês vão dar voto Ah não Claro Os escravos não votam Mas nós queremos O que que eles fizeram Concordaram Concordaram E depois Disseram Nós demos tudo Para vocês E ainda assim Vocês queriam Quiseram ficar independente Essa é a nossa relação Com os portugueses Que maluquice Não é Falei Bela explicação Vocês estão dando A explicação De um fenômeno Importantíssimo Que é a criação Uma Uma colônia Virar uma nação É uma revolução Dizer que é conservador É uma revolução Conservador Mas é uma revolução Uma colônia Dizer que a independência Não tem importância É um erro gravíssimo Dizer que O Tiradentes Era um falastrão E que a inconfidência Mineira É erradíssimo Uma colônia Virar uma nação É uma coisa Importantíssima Para nós O que temos É esta Agora É uma nação Que sua identidade É difícil Nós somos um povo De Macunaímas O herói Sem nenhum caráter O Há uma correspondência Do Mário de Andrade Com Manoel Bandeira O Mário Diz que O Naíma Foi entendido Por muita gente Um herói Sem nenhum caráter Como um sujeito De mau caráter O que Diz o Mário Não tem Totalmente errado Porque o Matunaíma Afrontava Uma atrás da outra Afrontando sempre Mas ele diz Eu também queria dizer Que ele é Incaracterizável Incaracterizável É um povo De Identidade Fugidia Nós somos um povo Fugidia Identidade fugidia Na América Espanhola Existem algumas coisas Alguns traços Que se expressam Diferentes Por exemplo Na Indo-América Há a tendência A se identificar Com a cultura Não em todos os países A se identificar Com a cultura indígena O renascimento Da língua indígena Em Peru É fantástico O pessoal fala Queixo Tem colega Historiador Que for usar queixo Fala queixo Proventemente Para conseguir Integrar realmente No México Aí também depende No México Que houve uma revolução A relação com a Espanha Totalmente diferente Do que a do Brasil Com a relação com Portugal Aqui houve uma revolução Mas foi conservadora Essa nossa Essa nossa Karate Makuna Se expressa Nessas relações Que nós temos Com Com as portugueses Estava dizendo Eu fiz uma exposição Em Portugal Sobre a Eu estava lá Em 78 Na época Da crise De 74 78 Estava ainda Fervendo A revolução portuguesa E me convidaram Para fazer uma palestra Eu estava lá Passeando Não queria Insistiram tanto Eu falei Bom, está bom Estou marcando lá O que vocês querem Que eu fale Ah, fala o que você quiser Está bom Pode anunciar A independência do Brasil Achas que convém Perfeitamente Que homem Foi lá E dei uma falação Sobre essas coisas Aí Depois de duas horas De debate Em que diziam As mesmas coisas Com outras palavras Por exaustão Não vamos concordar Vamos tomar um vinho Vamos tomar um vinho Aliás, excelente E resolvemos tudo Cada um fala De um lado O lugar De onde você fala É diferente Nós dizemos As mesmas coisas Lá que eles me deram Um exemplo Mas Nós Concordamos com tudo Aquele absurdo De ter o mesmo Deputado aqui Quando metade Da população É de escravos negros Nós aceitamos Quando vocês exigiram Duas Duas capitais E que o rei Ficasse um ano aqui Seis meses aqui Seis meses Tudo nós concordamos Mesmo assim Então a explicação De um fenômeno Esse um país Se torna uma colônia Que se torna uma nação Se explica por ingratidão Do povo Isso é a explicação Ou então O transporte Era O transporte Era difícil Levava Quase que dois meses Para vir de Lisboa Rio de Janeiro Quando uma reivindicação Era atendida lá Aqui já estava Quando eles atenderam As últimas reivindicações O Dom Pedro Já tinha perdido A paciência E Proclamada a independência E não tem mais volta Isso aconteceu de fato É verdade Não é Agora Tem outras coisas estruturais Que é preciso examinar Não é por acaso Que aconteceu assim E isso marca A nossa relação Com os portugueses Marca a relação Então Eu não quero generalizar Até já falei demais Mas vejam por exemplo Compare o México Com Peru Colômbia Não há na cidade Do México Que eu saiba Uma coisa muito bem Já fui lá alguma vez Uma Avenida Uma praça Hernán Cortes Rei de Espanha Praça de Espanha Não tem nada O único nome espanhol Que tem lá É Isabel La Católica Avenida Isabel La Católica Porque foi a Isabel Que deu ao Colombo O dinheiro Para que ele fizesse A viagem Só Houve uma revolução Aquilo Agora você vai Até pouco tempo Tinha praça bizarra No centro O resultado O resultado é que O Sendero Luminoso Queria voltar Ao Encário Nascer o Encário Destruindo tudo Que foi feito Depois Vejam Como é Depende a relação Agora A nossa relação Com os portugueses Loucura Loucura Eu quando falo Dessas coisas Eu falei Com um amigo Meu Americano Uma americana Inteligente Coisa raríssima De uma burrice Pétria E eu falei Esse americano É raro Muito Eu sou Stuart Schwartz Historiador brasileiro Uma vez ele falou Para mim Ô Bernardo Você sempre fala Que americano é burro Você não fala Em uma conferência Sem dizer que americano é burro Isso é chato Eu sou americano Eu falei Você é judeu Ele ficou tão contentinho Mas ele é judeu Mesmo Pois ele Uma vez falou Você fica falando Que aí Vocês são tão complicados Essa coisa Que Nós também contamos piada Dos ingleses Eu falei Conta piada dos ingleses Vocês vão para a Inglaterra E conta piada dos ingleses Não Isso a gente evita Depois nós adoramos Contar piada Vocês contam piada dos ingleses Na Inglaterra Para o inglês E se ele não acha graça Você começa a achar ruim Não sou louco Nós fazemos isso Eu fiz isso Você dá conta Com um amigo Conta uma piada Excelente O sujeito não achou graça Eu ia dar uma bronca Meu Deus do céu Estou ficando doido A gente não percebe Não percebe Os brasileiros chegam lá Os turistas Chegam lá Estão gostando da ator O que está gostando? Está achando bonito? Tudo aqui é colonial A arquitetura aqui É tudo colonial Aí acha que o português Tem que achar isso engraçado Quer dizer Nós temos uma coisa De à vontade Com relação aos portugueses Que eles Por outro lado Ele Uma vez estava Discutindo isso Com os portugueses Estrador português Vitorino Godin O maior estrador português Recentemente E que ele falando Essa coisa Dos brasileiros Conta piada E tal E que eles ficam chateados Eu falei Mas tem uma coisa Que vocês Não percebem Por que os brasileiros Gostam tanto de piada De português? Primeiro porque são boas Isso eu não falei É que os brasileiros Quando Contam piada de português Estão gozando A si mesmo Ah não Estão Prova Estamos gozando A si mesmo E a prova disso É que O brasileiro Gosta de piada De português Mas não tolera Que Estrangeiro Faça piada De português Tem exemplos Clássicos disso Na literatura E na vida Esse mesmo American Schwartz Que é especialista Em história da Bahia Honoris causa Na universidade da Bahia Uma vez Eu estava aqui Com vários historiadores Estão indo Aqui no sul Em São Paulo E contando piada De português E tinha uma piada De português Que ele sabia Da Bahia Que ninguém contava E então ele achou Engraçado E contou a piada De português Que ele aprendeu na Bahia E olha Que é um Brasilianista Bem abrasileirado Foi um Se ninguém riu Ficou Todo mundo Eu intervim Imediatamente Falei de outra coisa Quando nós saímos Ele falou O que eu fiz de errado Eu falei Não conte a piada De português aqui Ele falou O que? É privilégio de vocês Só vocês podem contar Eu falei Exatamente Exatamente Não gostamos Que faça piada De português Não venha Aí os portugueses Começaram a entender Um pouco de Brasil Se há um Que não entende Nada de Brasil São os portugueses Ficou claro Bom Eu já falei demais Passei da hora Podemos agora Conversar um pouco Ou fazer aquele intervalo Que vocês Podemos tomar um cafezinho Vocês que sabem Eu adoro Portugal Sempre me dei muito bem E acho que Os brasileiros precisam Entender mais Portugal Para entender o Brasil Essas coisas Que estão falando aí É contraditório Em toda América Menos nos Estados Unidos É menos contraditório Não é que não seja contraditório Também é A coisa de Americano com inglês Tem as suas contradições Varia o tipo De contraditório E o grau Eu acho Que no Brasil Isso chega A limites Esse negócio de piada Seja o limite Da loucura Acho que na América Espanhola Varia também Não é a mesma coisa Da Argentina Para o México São coisas Diferentíssimas Acho que A gente pode pensar Primeiro As diferenças Na colonização O fato De haver conquista Provavelmente Na América Espanhola Não haver na América Portuguesa Pelo menos Em algumas regiões Da América Da América Portuguesa O fato Das tensões Sociais Pode ser Mais urbanizado O desenvolvimento Cultural Na América Espanhola É muito Anterior Do Brasil Ter havido Universidade Na América Espanhola Desde o século XVI Aqui só tem Universidade No século XX Em 1934 A USP É a primeira Universidade Do Brasil Não pode falar isso No Paraná Nem no Rio de Janeiro O Paraná Inventaram Uma universidade Que nunca existiu Mas eles acham Está falando de imaginar E no Rio de Janeiro Teve uma universidade Em 1920 Não sei quanto Que veio um rei da Espanha Um alberto Com a sua rainha Era uma senhora Chamada Astrid A rainha Astrid E os cariocas Naquela época Quem que era o governador Presidente Arthur Bernard Queriam dar título De doutor Honoris Causa Para o rei Entre outras coisas Um rei Vira ao Brasil Era o máximo E aí Descobriram que Para dar título De doutor Honoris Causa Para um rei Precisa ter uma universidade Então criaram a universidade Deram o título Ele foi embora Criaram a universidade Ele continuou Depois disso Depois disso Teve em 1932 A universidade Do distrito federal Que durou dois anos E aí parou Em 1934 Formou a USP E existe até hoje Desculpem Mas os cariocas As brigas de paulista E carioca Nós resolvemos Por nós Mas isso também Na confusão Com a relação Com Portugal É complicado Eu acho que A partir dessas Colocações Dessas afirmações É que é possível Pensar essas diferenças Eu não tenho Uma resposta De um modo geral Eu acho que as coisas São mais Aparentes As contradições São mais aparentes Na América Espanhola Do que aqui Por causa Da guerra De independência E também É preciso tirar Da cabeça A ideia De que Ter identidade Muito clara É bom Eu estou dizendo Que é O que caracteriza O brasileiro O povo de Macunaímo Não quer dizer Que é Sem identidade Quer dizer Identidade O Mar de Andrade Viu muito bem Difícil de caracterizar Identidade Fugidia Nós não sabemos Nós sabemos Que não somos Reinois Não sabemos bem O que somos Ter muita clareza A respeito Da sua identidade É bom Não sei Quer ver um povo Que não tem Nenhuma dúvida A respeito Da sua identidade O alemão O alemão Nunca tem dúvida Não há dúvida Qual quer apontar O japonês Não tem dúvida Quanto é a relação A interna Também é pronto Eu não sei Essa identidade Talvez seja Essa falta Não é falta De identidade Essa identidade Fugidia Difícil De definir Talvez explique O interesse Dos estrangeiros Pelo Brasil Mais do que para os Estados Unidos Mais do que para a América Espanhola Espanhola No todo Você pegar Os que foram Desde o México Até a Argentina Somar todos Tem menos Do que o Brasil Para dar mais Que no Brasil Tem que somar A América Espanhola Com a América Inglesa Os viajantes A literatura De viagens É maior Relativa ao Brasil Os viajantes São quase todos Com raras exceções Fascinados pelo Brasil O que não quer dizer Que não sejam críticos Você pega um Santillera É um extremamente crítico Crítico em relação ao Brasil Ele acha uma coisa louca Talvez por essa falta De identidade Ele não sabe definir Esse povo é meio doido Não é? Só pode ser isso Você tocou em vários assuntos Que pegam vários momentos E Nem sempre Um é Identificou Quando você fala De interior E de cidade Há uma diferença Só que essa identidade Para As regiões rurais E mais isoladas Elas são mais fortes Como você está dizendo Mas não é uma identidade É uma identidade nacional Uma identidade local Por isso que no Brasil Onde Com exceção de Minas Gerais Cuja identidade Da minoridade É de integração Não de separação Nos outros lugares A identidade local Predominou Aquilo que eu estava dizendo Até o século XIX Brasileiro É comerciante do pau Brasil Não existe brasileiro Existe pernambucano Paulista Mineiro Gaúcho Então veja Nós estamos falando De identidade nacional Então Há uma coisa Que é identidade local Outra coisa Que é identidade nacional Essa diferença de cidade E campo Interior E metrópole Não diz respeito A identidade nacional É local Com relação a colônia de exploração Desde o início A colônia De exploração É uma exceção Ela se forma Por fugitivos São os ingleses Porque No século XVII Na Inglaterra E só na Inglaterra A questão Do Estado Da formação do Estado E da religião Porque o Estado Moderno Não se formar Ele tem que ter uma religião Por que tem que ter uma religião? Porque é o Estado Monárquico Absolutista Você não Funda Um Estado Absolutista Cujo poder É absoluto E se passa Hereditariamente Na família Do rei Com base Na ciência Numa teoria política E nada Tem que basear Na religião Porque Isso recebeu de Deus Isso Isso tem que acreditar Nisso Eles acreditavam nisso Acreditavam nisso Morriam por isso Faziam guerra Isso cruza Com a reforma protestante E o Estado Ele não pode ter duas religiões Ele tem a religião do Estado Então O Estado tem que ter uma religião Que é do Estado E tem que proibir as outras O que deu as guerras De religião O resultado geral O princípio Que ficou é Cuius regio Eius religio Quer dizer O público O súdito Tem que ter a religião Do rei Isso muitas vezes O rei Que virou A casaca O rei da França Henrique IV Ele era protestante Quando ele herdou E ganhou a guerra Para ir Para ser rei Da França Ele só A guerra É continuar Até morrer todo mundo Ele falou assim Paris Vobie Ainda Mestre Paris vale bem Uma missa Virou católica E foi Mas o princípio Veja que o princípio Tem que ser Não pode não ser Esse na enda terra Foi mais complicado Durou muito mais tempo E até consolidar Ao longo De todo o século XVII Um regime de tolerância religiosa Só no século XVIII É que realmente Se não foi lida Todos tiveram a oportunidade De ser perseguidos Todos Os puritanos Os presbiterianos Os anglicanos Os católicos Desde cedo Todos Todos Isso Deu lugar A fuga Eles procuraram Ir para a América Onde era mais parecido Numa região Que parecesse Com a Inglaterra E refazer A vida Do mesmo jeito Lá Então isso é uma colôndia O povoamento Explora Para povoar Eles cultivavam Aquilo que Eles cultivavam Na Inglaterra Cereiais Tinha Era pequena propriedade O trabalho Do produtor Independente Algum assalariado Pouquíssimo Contar Os índios Era para ficar fora Essa é a colôndia Por que Por que Que desenvolveu Do ponto de vista Na Inglaterra Isso tinha No governo Na Inglaterra Variando Com as revoluções Sempre tinha interesse Que tivesse Alguém Inglês Na América Eles davam Liberdade Para eles Eles se desenvolveram Porque eles Começaram a comerciar Com outros colonos Com colonos Espanhóis Inglês Da Jamaica Do Caribe Mandavam Com colonos Inglês Do Sul Como se fosse Metrópole Aí a metrópole Começou A Ser contra eles Houve conflitos Da Maine New Hampshire Massachusetts Até Delaware Rhode Island Até Nova Iorque Até o Rio Delaware Eles se desenvolveram Bastante Foram crescendo Porque Entre eles A identidade Do colono É muito forte Mais forte Do que Nas colonas Do Sul Nas colonas Do Sul Mais ou menos Como no Brasil Por isso Que É a explicação De Porque são os virginianos Que começam Todos os grandes líderes Da independência São da Virginia A explicação É mais complicada Porque Eles estão percebendo Que vai haver independência E eles perdem Vão perder força Dentro do país Livre Aí eles tomam A iniciativa Mas isso também Não dá tempo De viver Vejam bem Eles se desenvolvem Depois de 1756 1763 Quando termina a guerra 7 anos Que é vencida A França É vencida Pela Inglaterra E o Canadá Passa Para a Inglaterra A competição Entre França E Inglaterra Nas colônias Deixa de existir A partir daí De 1763 O governo Inglês Qualquer que seja Torre Ou Igor Quer implantar As leis Coloniais Na Inglaterra Ats de navegação Na Nova Inglaterra Que eles deixavam Eles deixavam Livre Que interessava Para eles Ter os ingleses Lá 63 76 Treze anos Depois Já era da Independência Por isso Que eles Eles Tomam a Consciência Da Tomam a Consciência Da Situação Colonial Mais do que os outros Mais rapidamente Iniciam a guerra As meninas Batalhas São lá E imediatamente O pessoal do sul O Jefferson E o Washington Tomam a frente Para organizar A luta É assim que funciona Quando a gente Passa das estruturas Para os acontecimentos É mais complicado São pequenas cidades São muitas cidades Mais pequenas No sul É muito semelhante Ao Caribe E ao Brasil São poucas cidades Algumas grandes No norte São muitas Pequenas cidades Havia um nível De desenvolvimento Econômico maior Mas basicamente É isso Em termos de riqueza É que a acumulação Se dá internamente A acumulação é interna Enquanto na América A acumulação é externa A acumulação É Mais externalizada No Brasil Do que na América Espanhola Por causa do tráfico O tráfico negreiro É o principal setor Do comércio colonial Na América Na América É pequeno A América Espanhola O governo Espanhol Arrendava O direito De abastecer Em escravos A América Espanhola Um país Um conjunto De mercadores Chamava-se Assiento Que tinha que fazer Um contrato Ele podia levar Um número X De escravo Durante tanto tempo Isso negociava Para ter aliados Na Europa Durante o período De 1580 1640 São os portugueses Que arrematam O assento Quer dizer O assento Não dá lucro Para Os A burguesia Mercantil Espanhola Mas dá Algum rendimento Para o Estado Espanhol Para o rei Também não bate O interesse Do rei Da dinastia Da coroa Com o interesse Da classe dominante É mais complicado Na monarquia Muitas vezes O interesse Da monarquia Conflita Como no caso Da independência Do Brasil Agora a comparação Eu insisti Mais na comparação Com a América Espanhola A América Espanhola No conjunto Paria também Em regiões Tende mais A urbana A portuguesa Ao rural Essa diferença É fundamental É fundamental E é E é muito curioso Porque Portugal Comparado com a Espanha Não hoje Mas na época É mais urbana Do que A Espanha É mais rural Do que Portugal É mais urbana Do que a Espanha Mas a América Espanhola É muito mais urbana É mais A mineração A mineração Cria cidades A agricultura Cria vilas Vilarejos Também Outro problema Na história urbana Vocês aí conhecem É a designação E conceito Vou pegar O conceito De cidade No século XVIII Nenhuma Em Minas Só tem uma cidade Que é Mariana Isso é a designação É a designação Hoje por dia Era uma cidade Todas as características De uma cidade Sociológica A história Dos negros Nos últimos anos Tem sido muito cultivada E desenvolvida Bom Nos Estados Unidos Já há mais tempo Mas Na América Espanhola E no Brasil Sobretudo A história Não só da escravidão A história dos negros Que pega Os negros A história Dos livres Dos libertos Com coisas Notáveis Com coisas notáveis Isso está havendo E dos indígenas Dos indígenas também É mais recente No Brasil Na América Espanhola Não A história dos indígenas Na América Espanhola É cultivada Há muito tempo Etnoestórdia No Peru Mesmo na Argentina No Paraguai A diferença De religião É extremamente importante Eu não sei se para Este problema Que eu estou analisando Que é o problema Da separação A formação cultural É importantíssima Por exemplo Se você tomar Tomemos a escravidão História dos africanos Muito desenvolvida Nos Estados Unidos E no Brasil Se você for ver A documentação Sobre a escravidão Nos Estados Unidos Em grande parte O avanço Não só porque Eles são mais desenvolvidos É evidente Tem mais teres Mais trabalho A documentação É muito mais rica Um tipo de documentação Que é muito rica É a documentação De escritos De escravos Biografias de escravos Ultimamente tem aparecido Algumas São famosas Mas os escritos De escravos São incríveis O Genovese Que é um autor Tem um livro Chamado Jordan Raw Que é sobre a cultura Dos negros escravos É tudo com base Em escritos Dos escravos Os escritos Os africanos Nos Estados Unidos Nas colunas de inglesas Eram muito mais Alfabetizados Do que os africanos No Brasil Porque Eram melhores os negros Eles eram mais inteligentes Do que São os melhores africanos Que vêm para cá Que vão para lá Porque lá é protestante Tem que ler a bíblia Tem que ler a bíblia Uma coisa simplistíssima Isso dá lugar Uma bruta modificação Quer ver Uma outra diferença Fala-se a respeito O Gilberto Freire Quando ele fez Os trabalhos dele Insistiu-se muito Na democracia racial E na Na brandura Da escravidão Do Brasil Foi muito criticado Por isso Com alguma razão Outras não Há diferença O fato De se tomar Esse aspecto Do Gilberto Freire Como errado Com razão Ele foi muito criticado Por isso Levou a uma ideia Errada De vários historiadores Dizer que não há diferença E a escravidão É tudo a mesma coisa Há diferença Da escravidão No Brasil Nos Estados Unidos Sim A começar Por uma Por uma Assim Nos países protestantes No início A escravização Do gentil Não é problema Relioso Não é problema De ninguém Não é problema Do Estado Não é problema Do Colombo Não é problema De ninguém Não existe Claro Ninguém está falando Que se pode Ou não pode O Colombo Diz Nós somos predestinados A ser O povo escolhido Quem não é Colvinista Não é escolhido Não ouviu O chamado de Deus Eles não são Colvinistas Não tem Não existe problema Os católicos São melhores Isso não é Juízo de valor É assim A doutrina Já os luteranos Não tem essa doutrina Mas tem pouco Luterano na colonização Os alemães Não fizeram Colonização Na América Os ingleses A partir do fim Do século XVII O movimento Metodista E outros Movimentos Entraram feio Nessa questão E aí Passou a haver Um grande Interesse Pelo índio Pelo negro E pelo tratado Começou a haver Um movimento Antes Labour Movimento Em inglês Por parte E começou Os missionários É fim do século XVII Início do século XVIII Há todo um século De colonização E isso marca Uma diferença Assim Isso marca Uma diferença Na tomada De consciência Dos negros Quem viajou Para os Estados Unidos E Conhece Os Estados Unidos Sabe Brasileiro Um mestizo Sabe A diferença Inclusive no tempo Há uma época Em que Os negros americanos Tinha uma Grande Afeto Como brasileiro Em geral Estava Com essa ideia De que A escravidão No Brasil Foi mais Foi mais Branda Coisas assim Ou Sei lá A tal falta De identidade Brasileira Mas depois Houve momentos Em que Não gostavam Disso não Vocês Tem preconceito Lá Lá também Vão lá lutar Não venham aqui Querer Querer ter privilégio Aqui Há uma atitude De De Resistência Nós cuidamos Do nosso caso Vocês cuidem Dos seus lá Há diferenças Há diferença De tomada De consciência Da mesma forma Que o preconceito Também não é o mesmo Por exemplo Aqui no Brasil Nós temos o preconceito De não ter preconceito Há uma ideologia De que no Brasil Não existe preconceito Isso não tem Para mim Não tem Estados Unidos O O sujeito O preconceito Lá é de marca É de sangue Não é preconceito De pele Eu me lembro Nos Estados Unidos Quando eu fui lá Tinha que tirar O cartão de identidade Que eles acham Social Security Service Eles dizem que não tem Mas quem não tem Aquilo Dá um par E eu vou se perguntando E eu vou se perguntando Raça Rafe Olha No meu país Eu sou branco No seu país Eu sou negro O que eu Eu quero que O que você quer que eu fale Falou assim Fala o que você quiser Estava irritada Trabalhando No seu teatro Na pergunta Se tu quer Eu falei Humor Ela escreveu lá Race Humor E tal Mas claramente Aqui eu sou branco Não sou negro Aqui o preconceito De cor Mistura com o preconceito De classe Não tem isso nos Estados Unidos Você é de classe É mais fácil Um negro Ser presidente dos Estados Unidos Que ser presidente do Brasil Ele é negro Mas acendeu de classe Não mistura Aqui não O negro Acendeu de classe E virou branco É um inglês Henry Coster Estava no Nordeste No século XIX Em 1830 É muito citado Por Gilberto Frey Conheceu um Oficial Coronel Que era negro Falei Olha que coisa Falou para o brasileiro Que coisa interessante Um negro Ser alto oficial Ele não é negro O brasileiro falou Ele é branco Ficou bravo Não chama um homem de negro Ele quase falou Não vai falar para ele Que é negro Que ele bate em você O que deve ser certo sim O que deve ser certo sim Então essas coisas Tem importância Mas são Essas observações Que eu fiz A diferença de colonização De formação do Estado Relacionando isso Tentando relacionar isso Com identidade É um quadro A partir do qual Você começa a pensar As coisas Os problemas concretos Não é a resolução Dos problemas concretos Resolução Não é História Não existe certo e errado Em ciências humanas Já é um pouco Difícil Ciências exatas Tem a grande vantagem Elas Elas são exatas Tem a grande desvantagem Que trabalham Com assuntos Objetos Simples Uma pedra Um peixe Uma árvore Não é comparar Uma pedra Um peixe Um bicho Uma árvore Comparar com Um poema Um quadro Uma construção arquitetônica Uma obra de artes A complexidade é infinita Entre um físico Que descobre O átomo E a análise De um poema De Drummond Qual é mais complicado É o poema de Drummond Porque é infinita A variedade Então Nas ciências exatas É muito simples Perigosa Porque pode esgotar Botânica Por exemplo Não tem nada de botânica Mas eu acho Que é possível Que quando todas as árvores Todas as frutas Todas as folhas Todas as flores Estiverem catalogadas Explicadas Escritas Tudo no computador Vai baixar o desemprego Entre os botânicos Não há mais o que fazer Se não apertar o botão Isso não acontece Em sociologia Em história Em arte O último livro Não é necessariamente Mais interessante Eu não entendo nada De química inorgânica Mas eu acho Que eu sou capaz De Não sou capaz De que não se mexa Com o trabalho Eu peço a uma pessoa Mexer Saber qual é o melhor livro De química inorgânica É o último tratado Que pegou todas as coisas De laboratório Que está atualizado É o Up to Date Isso é o melhor trabalho O melhor livro de história É o último Não, senhores Pode ser um livro antiquíssimo É muito melhor É muito mais interessante É claro que tem que ter Mais verba Para a ciência exata Porque tem que Fazer as coisas Você saber Tem que curar a doença Tem que fazer isso Eu concordo Que para a ciência humana Tem menos verba Pelo menos Mas Não temos motivo Para ficar achando Que eles são os trais Eles não são os trais Trabalham com matéria Simples Na folha Peixe Meu Deus do céu O que estava presente na Europa E a que não estava Nessa época Com relação A questão da identidade Se eu estou bem entendendo Como é que relaciona isso Com a identidade Veja Na Europa Nós estamos falando O tempo todo De identidade nacional É preciso ficar claro Não é todo tipo de identidade Que eu estou falando Na Europa Ela acompanha A formação dos estados Acompanha de maneira Às vezes traumática O problema No século XIX É de fazer com que os estados Coincidam com as nações A nação Apesar de ser um fenômeno histórico Todos os fenômenos são históricos O Ortega Gasset Tem uma frase que eu acho genial El hombre no tiene naturaleza Tiene historia Essa frase é terrível É a melhor definição De materialismo histórico Que eu conheço É do reacionário Ortega Gasset El hombre no tiene naturaleza Tiene historia As pessoas não tiram A conclusão disso Se o homem não tem natureza No limite Antropologia é impossível Antropologia como ciência Se o homem não tem naturaleza Nunca chega Mas não vão falar isso Para os antropólogos Evidentemente Ninguém é louco Agora Veja A nação Tem certas categorias Que são antigas E No mundo moderno Um problema é A junção de nação com o Estado Que os Estados Ao se formar Ao se formarem Usam O sentido de nacionalidade De cultura Aí É identidade nacional Mas Desligada a Estado Na formação do Estado Veja Clássica Exemplo clássico Na França Na época moderna Os reis Dos 14 Os 15 Quando se trata Dos Pirineus Da fronteira Da fronteira leste Ele usa Ele usa O sentido de nacionalidade Como sendo O critério Para tomar o reino Na Navarra Onde fala francês Perpinhã Onde fala francês Aqui tem que ser Porque eles são franceses Mas Um pouco Estavam somando Quando é para o reino Fala Todo mundo é alemão Fala alemão Na Alsácia Qual é o critério As fronteiras naturais É o rio reino É a fronteira natural Quer dizer Existe o problema Da nacionalidade E existe o problema Do Estado Como é que funde os dois Nem sempre funde Às vezes não funde Tem nação Sem Estado Os Curdos E tem Estados Com 3 ou 4 nações A Bélgica A Suíça Tem 4 nações Nesses aí O problema O problema da identidade É mais complicado Mas existe Também Aumenta e diminui É a mesma coisa No início Quando se formou Os Estados Nacionais Na América Latina O Uruguai É um Estado Tampão Que resultou De uma disputa Entre o Brasil E a Argentina Por causa Do Uruguai Por intermediação Na Inglaterra Acabou ficando Um Estado independente Na sua origem É claro Que havia Alguns setores Que se expressavam No Artigas Você é herói De Artigas Que é o herói nacional Lá Que achava Que a peculiaridade Daquela região Justificava Uma soberania Ele perdeu a guerra Ele perdeu a guerra E teve que fugir E se refugiou Passou 20 anos Exilado No Paraguai Acabou ficando Independente Porque a interferência Na Inglaterra Como Estado tampão Estado tampão Mas A partir daí Criou uma identidade Nacional Fortíssima Não vá Começar a contar Essa história Na esquina Com o Uruguai Que ele te dá Um tiro na cabeça Você não tem Dentidade Agora tem É claro que ele tem Dentidade Nós orientados Eles têm uma Bruta identidade Nacional É produto da história É produto da história Agora A diferença é Como é que isso se faz Na Europa E como é que isso se fez Na América Na América é diferente Porque é ex-colônia E na Europa Não era colônia Essa é a diferença Que eu estou querendo Mostrar Não sei se entendi bem Qual era a sua questão Ah Nesse momento É não Já fica a frente Não Imediato Aí Aí Um outro Tipo de imigrante Veja bem Você tem Uma imigração Como Segunda metade Do século XIX Até os anos Trinta No século XX Que coloca Problemas De identidade Diferentes Do lugar Que vai De onde saiu Adaptações Maiores Menores Forma aqui Isto Não forma aqui Isso Ocorreu E ocorre Aqui nos Estados Unidos Por exemplo Pode-se dizer Em certos países Como nos Estados Unidos A capacidade É uma verdadeira máquina De moer carne Todo mundo vira americano Desde o indiano Até o todo Todo mundo Acaba padrão Estandar Outros países Preservam A cultura O Brasil é um dos países Que mistura Bem Pelo menos Em alguns momentos A preservação Da cultura Com Com a Integração Da nação É totalmente Diferente Dos movimentos Migratórios Atuais De fugitivo Esse Ainda Eu acho Que ainda É cedo Para se ver Em massa Como é que vai De um lado Eles têm O fugitivo Deve ter Uma postura De procurar Se adaptar ao máximo Porque ele está saindo Do inferno Ele quer fazer Todas as concessões Para se integrar Para conseguir sobreviver Mas ao mesmo tempo Ele enfrenta Uma resistência Maior Porque o pessoal Está na maior Irritação Por causa da crise Econômica Na Europa Veja bem Depois de 89 Para tomar Uma data Assim A crise Do muro De Berlim E a Desagregação Do mundo Soviético E a vitória Do capitalismo Uma grande Diferença É que deixou De haver Alternativa Para O capitalismo Deixa bem Estou falando Alternativa real E concreta Existente Não é alternativa Teórica O capitalismo Triunfante Neoliberalismo Diz assim O capitalismo É o fim Da história Não há alternativa Do capitalismo É o fim Da história E isso E isso é triunfante E isso é o livro Do grande Pensador americano Um dos maiores Pensadores americanos É o japonês Fukuyama Que escreveu O fim da história O que ele quer dizer? O capitalismo É o fim da história O capitalismo É a natureza Humana Os que contestam isso Não tem saído bem Na sua contestação Um dos poucos Que ainda mantém É Cuba A China aderiu Ao capitalismo Aqui não tem nada O socialismo A China consegue Pegar o que há de pior No capitalismo Com o que há de pior No socialismo É uma tremenda ditadura E uma exploração econômica Da força de trabalho Brutal É essa maravilha Isso não serve de alternativa Isso não serve de alternativa Para o não ter alternativa Política Alternativas teóricas Alternativas políticas Faz com que o jogo político Concreto Se modifique A esquerda Na medida que vai decaindo A União Soviética Ou Totalitarismo soviético Chamado salinismo Mas que é mais que salinista É o sistema Esse negócio de falar Que é só o Estado Que é o Estado O sistema De um totalitarismo incrível Vai convencendo E com a derrota O que acontece Os que eram Socialistas Chamados social-democrata Achavam que podia modificar o capitalismo Sem a ditadura Ou que achavam que a ditadura O socialismo real Pudesse se liberalizar A minha geração viveu Uma época em que a gente Entre duas coisas É mais fácil O socialismo Se liberalizar Politicamente Ou o capitalismo Se socializar E ter uma distribuição De renda Durante muito tempo Se apegava a isso Eles vão se liberalizar A primavera de praga Deu tudo ao contrário Mas ao mesmo tempo Os social-democratas Fizeram o Estado Do bem-estar social Agora Vão acompanhando Na medida que vai Vai desaparecendo Vai desaparecendo Vai decaindo O mundo soviético Termina com a queda Do muro de Berlim Em 89 A social-democracia Vai desaparecendo Na Europa Os social-democratas Vão deixando De ser social-democratas Vão deixando De ser socialistas A diferença não é A maneira de chegar Ao socialismo A diferença é Não chegar ao socialismo Deve-se dizer Os primeiros foram Os ingleses O Gates Que foi o último Harold Wilson Os últimos que mantinham No partido do Labour A ideia do socialismo O último Devemos reconhecer Foi Portugal Mário Soares Enquanto ele dominou O partido socialista Em Portugal O nosso objetivo É chegar ao socialismo Sem matar ninguém Sem guerra Mas queremos chegar ao socialismo Sim Somos anticapitalistas Hoje já não Não há nenhum partido Que seja anticapitalista Logo tudo é igual Então os europeus Eles votam Na direita Ou na esquerda Por que? Qual é o motivo? O que os atinge Mais diretamente O que atinge Mais diretamente A população Na Europa O desemprego Então ele diz assim O sujeito Que vai dizer Que não pode Entrar mais ninguém Aqui Que está tirando Nosso emprego Pouco que existe Não é? É nesse que eu voto Aí ganha direito Faz uma política De austeridade Aumenta o desemprego E tal E volta E volta E vai assim E vai assim E vai assim Então Isso É para dizer Que É diferente O problema Da imigração E da coisa Hoje Do que era No passado E é muito mais complicado Obrigado Obrigado